Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, continuação do nosso material 4. Nós vamos continuar falando de álgebra, e mais uma parte da álgebra que chama equação. Vamos lá. Então aqui, na sequência do material que nós vimos na aula passada, nós temos aqui a tabela, ela apresenta a transposição da linguagem materna para a linguagem matemática, que é a linguagem algébrica. Então está aqui, né, nessa tabelinha. Nós falamos, por exemplo, um número somado com 10 unidades é igual a 15. A novidade aqui é esse sinal de igual. Essa igualdade aqui torna essa linguagem uma equação. Então aqui é um número. Esse um número eu traduzo para x. Somado com 10 unidades. Então somado com 10 é, eu traduzo para mais 10 no símbolo. É igual a 15. Ó, então é igual a 15. O símbolo do é igual a, é esse aqui, ó, igual a 15. Certo? Então eu traduzi isso aqui para a linguagem matemática. O triplo de um número, ó, o triplo de um número é 3x. Somado com 5 unidades. Então somado com 5 é mais 5. E por último, ele é igual a 11. Então eu coloco igual a 11. Então eu traduzi aqui no português para símbolos, tá? Isso aqui nada mais são que símbolos. Linguagem matemática são símbolos. A última aqui, ó. O dobro de um número, o dobro de um número é 2x. Quando o numerozinho está encostado na letra, ele está fazendo uma conta de vezes. É igual. Então eu escrevo o sinal de igual. O símbolo do igual. O que mais? A sua metade, a sua metade é x sobre 2. Então sempre que nós formos representar a metade, é naquela fração, na fração dividido por 2, né? Porque toda fração também é uma divisão. E por último eu escrevo mais 9. Mais 9 nós escrevemos assim, certo? Então está aqui as equações. Agora nós vamos aprender no próximo slide como resolver as equações. Aqui sim, é um problema para encontrar o valor do x, certo? Em cada problema desse, o x vai ter um valor diferente. Equações e inequações. Equações são expressões algébricas que possuem uma igualdade. Ou seja, o sinal de igual, que é, por exemplo, no slide anterior. Essas expressões são chamadas de algébricas porque possuem pelo menos uma incógnita. A incógnita, ó, ela é um número desconhecido representado por uma letra. Então a incógnita é um número desconhecido representado por uma letra. Nós usamos geralmente o x, que eu acredito que é, porque é mais fácil de escrever. As inequações, por sua vez, são relações semelhantes às equações, contudo, representam uma desigualdade. Vamos lá, primeiro, para a resolução das equações. Quando resolvemos uma equação do primeiro grau, estamos determinando seu conjunto solução. Esses dois exemplos, ó, já estão prontos na apostila. Eu vou resolver eles passo a passo para vocês entenderem. Pessoal, uma equação, imagina que é uma balança de pratos, onde o meio da balança é o sinal de igual, o símbolo do igual, ó. Então o igual é o meio da balança. A equação aqui já está equilibrada. A balança de pratos já está, os pratos já estão um do lado do outro. Certo? Então imagine isso. Só que aqui, pessoal, eu quero descobrir qual que é o valor do x. Para eu descobrir o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho de um lado do sinal de igual. Então eu vou deixar o x sozinho aqui do lado esquerdo do sinal de igual. Bom, para eu fazer isso, eu tenho que tirar esse 20 do lado esquerdo do sinal de igual. Então aqui é o lado esquerdo do sinal de igual. E aqui é o lado direito do sinal de igual. E o igual é como se fosse o meio da balança de pratos. Então, para eu deixar o primeiro passo, para eu deixar o x sozinho, é eu tirar esse 20 aqui. Certo? Então eu vou copiar, ó, fazer 2x mais 20. Ó, copiei o que está aqui, ó, 2x mais 20. Para eu tirar esse 20, o que eu faço? Menos 20. Não é verdade? É igual a 36. Só que aqui, pessoal, eu tirei 20 desse lado da balança de pratos. O que acontece se eu tirar 20 aqui? Esse lado aqui, o lado direito da balança vai ficar mais pesado, porque eu tirei 20 daqui. Não é? E eu não posso deixar isso acontecer. A balança tem que estar equilibrada. Então, se eu tirei 20 do lado esquerdo do sinal de igual, eu também tenho que tirar 20 do lado direito. Certo? Então eu vou destacar aqui o que foi feito. Ó, eu tirei 20 dos dois lados. Eu quero sumir com esse 20 daqui, ó. Eu quero sumir com esse mais 20 aqui. Agora vamos fazer as contas. Aqui, copia o 2x. Ó, eu tenho 20, gasto 20, eu vou ter zero. Então esses 20 aqui, ó, esse 20 positivo vai sumir, porque eu tirei 20 daqui, né? Eu tenho 20 reais no bolso, gasto 20, eu tenho zero. Ou simplesmente 20 menos 20 vai dar zero. Tá? O zero aqui eu não preciso colocar, certo? E eu vou fazer essa conta aqui, ó. 36 menos 20 vai dar 16. Pronto. Agora eu tenho 2x é igual a 16. Já dá pra saber o número. Por quê? O que é 2x é igual a 16? Que número vezes 2 vai ser igual a 16. Tá? Mas vamos fazer aqui o procedimento pra deixar o x sozinho. Se ali é uma conta de vezes, né? Aqui é vezes 2. Ó, aqui é vezes 2. Pra eu tirar esse 2 daqui, eu vou dividir a equação inteira por 2. Porque eu fazendo aqui 2 dividido por 2 vai dar 1. Então eu vou fazer isso. Eu vou dividir a equação pelo número 2. Então aqui é dividido por 2 desse lado e dividido por 2 desse lado aqui. Tá? Eu posso fazer assim ou de um outro jeito também. Que eu vou mostrar pra vocês depois em outra cor. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui é 1x é igual a 16 dividido por 2 dá 8. Só que esse 1 aqui, ó. Só que esse 1 aqui, ó. 1 vezes qualquer número vai dar o qualquer número. Então 1 vezes x vai dar x. O 1 na conta de vezes não faz diferença. Então nem precisa colocar esse 1 aqui. Eu coloquei só pra vocês verem que 2 dividido por 2 dá 1. Só que o 1 não precisa colocar, porque o 1 não faz diferença na conta de vezes. Se eu fizer vezes 1, não vai mudar em nada. Por exemplo, se eu fizesse 8 vezes 1 aqui, ia continuar 8, não é? Então 1 não tem necessidade de colocar. A não ser que ele ajude na conta. Agora eu vou fazer a divisão por 2, tá? O outro jeito, mas vocês escolham aí o que vocês acharem mais fácil. Então eu vou copiar de novo. Agora o outro jeito, eu vou até fazer de verde. Eu vou pegar esse aqui, né? 2x é igual a 16. O outro jeito de representar a divisão por 2 é colocar ele aqui embaixo, tá? Dividir por 2. Dos dois lados eu posso colocar ele aqui embaixo. Então aqui eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. Esse cortar é a mesma coisa que dividir por 2, certo? E eu só posso cortar aqui porque eles são iguais. Aí eu faço aqui 16 dividido por 2 dá 8. Só mudou o jeito de representar. Os dois jeitos estão certos. Agora aqui, nessa outra equação. x sobre 2 mais 3 é igual a 8. Então eu vou tirar aqui esse mais 3. Para eu fazer isso, eu vou tirar menos 3, né? Então eu vou copiar aqui, ó. Mais 3 para eu tirar esse 3. O que eu faço? Menos 3. Como eu tirei 3 do lado esquerdo do sinal de igual, eu também tenho que tirar 3 do lado direito do sinal de igual para a balança de pratos ficar equilibrada. Então aqui eu também tiro 3. Então foi isso que foi feito. Tirei 3, vou destacar aqui em amarelo, ó. Menos 3 dos dois lados. Bom, então vai ficar aqui x sobre 2. O 3 vai desaparecer, né? Porque 3 menos 3 dá 0. É igual. 8 menos 3 dá 5. Aqui eu tenho uma divisão. x dividido por 2. Para eu sumir com esse 2, eu faço a operação inversa. Então, como está dividido por 2, eu vou fazer vezes 2 aqui, ó. Porque se eu fizer vezes 2, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Ele vai cortar e vai sumir. Tá? E vai acontecer igual eu dei nesse exemplo aqui que eu estou circulando em vermelho. Então, se eu fiz vezes 2 do lado esquerdo do sinal de igual, eu vou fazer vezes 2 do lado direito também. Então, vou destacar em amarelo ali. Que eu fiz o vezes 2 aqui, ó. Agora vamos continuar a conta. Então, esse 2 aqui, ele vai... Eu posso cortar, ó. Esse 2 de cima com o 2 de baixo, porque é uma divisão, tá? Então, vai ficar x é igual. E eu faço essa conta aqui, ó. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, esses são exemplos prontos da pochila. Agora, pessoal, vocês podem tentar fazer aí essa atividade 1. Eu não vou resolver ela nessa aula, tá? Só vou mostrar um dos jeitos de fazer. E na próxima aula eu resolvo ela inteira. Encontre a encógnita em cada situação demonstrada nas balanças de pratos. Determine o valor x da encógnita. Então, é como eu falei para vocês, tá? A equação é como se fosse uma balança de pratos. Para a balança estar retinha, assim, ó. Está equilibrada, tem que estar o mesmo peso. Então, aqui tem duas caixas que foram chamadas de x, ó. O valor, o peso dela é em x. E aqui eu tenho os pesos de 500, 100 gramas. Aqui eu tenho... Então, nós vamos montar a equação e vocês podem tentar resolver essa atividade. Tá? E na próxima aula eu resolvo ela para vocês. Corrijo. Então, aqui são duas caixas de x, né? Então, eu já posso colocar direto aqui 2x. São duas caixas valendo x. Aqui eu posso fazer direto. 500 gramas mais 100 gramas vai dar 600. Então, 2x mais 600. O meio da balança é o igual. Então, aqui eu tenho uma caixa também que vale x. Mais... É 250 mais 500. 250 mais 500 vai dar... 750. Aí vocês vão resolver do mesmo jeito que eu mostrei para vocês os exemplos. Tá certo? Então, a aula de hoje vai até aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.